Música Então, durante o período eleitoral, eu poucas vezes realmente estive aqui no Nimeira. Agora, tanto que agora, que as coisas já... Quando, na semana passada, eu já manifestei uma carta. A única coisa é que eu estou parando realmente pouco aqui na cidade. Você está resíduo aqui ainda? Resíduo, resíduo, mas... Nas diligências da Câmara, dizia que havia uma dificuldade de encontrar. Você disse exatamente o que eu estou dizendo a você, que ele estava viajando e que poucas vezes não tinha mesmo. Porque muitos lugares, os Nextel, muitos lugares não tinha mesmo. Eu viajei, bom, é fácil, vocês podem comprovar isso através da própria imprensa. Eu estive em vários lugares, eu atuei como secretário do partido. Música Eu estou vivendo um período hoje que me dedico principalmente à minha família, à minha situação pessoal. Isso faz parte da democracia, foi uma tragédia na minha vida. Para nós, para mim, fui vítima de injustiça. Eu sou inocente, minha família é inocente. E eu vou dedicar a minha vida com todas as minhas forças. Eu posso dizer isso para todas as pessoas da minha família, para os meus amigos, para essas pessoas na cidade que... Que muitas vezes elas me mandam mensagens, me mandam correspondência, dizendo que estão orando por mim. Então, para essas pessoas eu tenho o que dizer. Estou não desgrudo de tudo que eu puder fazer para que eu tenha condições de provar a inocência minha e da minha família. E, assim como eu entendo que é um processo democrático que aconteceu, Eu também, é um processo democrático, não concordar e usar e trabalhar. Isso é democracia, eu entendo. Eu briguei pela democracia, eu fui estudante, eu fui da juventude socialista. Mas, democracia também tem injustiças. E a melhor maneira de você conviver com isso é utilizar os meios que a lei e a justiça têm. Olha, eu não posso... Em processo eleitoral, você pode ver, já foi me perguntado isso outras vezes, a gente nunca diz por quê. Porque a gente, eu posso dizer a você o seguinte, eu botei 12 para vereador. Eu digo para você que é uma questão que eu não quero falar, para não causar... Qual que é a minha afirmação agora? Agora, pouco vai... Sim, o partido seguiu e se você quiser concluir, você vai concluir como você achar melhor. Mas eu acho que o que eu te dizer agora, disser agora, pouco vai colaborar muito com o nosso... A respeito da CPI, a respeito da CPI do Messias, As imagens e também a própria gravação feita pela IPTV, mostra o Batistela, citando você, que você tinha todo o conhecimento do que estava acontecendo. O que você tem a dizer a respeito disso? Aquilo que eu já disse na própria CPI. Eu não tenho conhecimento disso, até porque o próprio Batistela disse isso depois. Ele já deve ter prestado o apoio, eu não acompanhei tudo, não tive condições, mas... Não tive qualquer participação nisso. Na opinião do vereador Ronei, os dois secretários, esses secretários seus, cometeu um crime. Olha, eu com o que é só... Existe uma coisa, vocês ficaram duas horas acompanhando. Então, tudo que eu tinha a dizer sobre isso, eu já disse, aliás, eu disse repetidamente. Eu não vou ficar mais duas horas aqui, não vai resolver muita coisa. Você já tem a minha fala lá, utilize aquela fala que eu disse lá, que está gravada. Então, você vai poder ter a expressão da verdade minha. Vida partidária, eu sou secretário-geral do partido. Local? Local, eu vi as eleições, evidente, e lamento a não eleição do Silvio Brito, que eu posso dizer isso. Pretende-se candidatar a futuro? Não, eu não tenho condições de falar de futuro. Hoje, a minha prioridade é a minha família e, como disse para você, aconteceu uma tragédia na minha vida. Eu aqui não quero discutir sobre isso, até porque, como disse, democracia é assim, a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que aquilo que eu já disse várias vezes, tem o campo pessoal, tem o campo político. No campo pessoal, o que aconteceu na minha vida é uma coisa muito dura e eu vou lutar até o fim, enquanto tiver forças, para provar a inocência da minha família e para resgatar isso dentro da minha vida, da minha família, o que eu sempre fui, uma pessoa sonhadora, uma pessoa idealista, uma pessoa que acreditava na democracia. E é isso que eu vou lutar, isso é uma questão pessoal minha. A questão partidária, eu estou para ajudar. Eu não sou mais protagonista. Eu não sou mais protagonista. O partido elegeu dois vereadores. Esses dois vereadores vão ter a oportunidade de trabalhar. Há outros vereadores na cidade. O que eu posso dizer hoje é que eu continuo sendo limerense e digo para você, com o mesmo amor que eu tenho, que eu sempre tive pela cidade. Eu não sou mais, não sou candidato e nem estou ocupando o cargo público. Mas essa cidade é, espero que o próximo governo tenha sucesso, espero que os vereadores tenham sucesso, espero que a cidade prospere. E é isso, eu tenho que separar a questão particular, assim como vocês da imprensa, a gente tem que separar. Uma coisa é o que aconteceu, eu vou brigar por isso, eu vou lutar contra o que eu puder. É uma questão pessoal, não é só unicamente de direito jurídico, mas é direito de vida. Foi um processo eleitoral que chegou ao fim. E o ano que vem é um novo mandato. E a cidade continua e a cidade precisa dessas autoridades, como precisam de todo mundo, todo mundo é importante. E a cada dia que passa isso está mais claro, que eu que comecei a vida pública há mais de 20 anos, eu comecei muito mais, eu comecei na década de 80 como estudante, depois vereador, eu vi muita coisa acontecer, vi muita coisa mudar. Então, não só na comunicação, mas na tecnologia, no processo de administração, no processo jurídico. E isso é irreversível, isso vai continuar acontecendo, e deve acontecer, isso é modernidade, isso é atualização. E o que eu posso dizer é que a cidade vai acompanhar tudo isso. Esses administradores novos, que vão assumir, que Deus abençoe, que tenham sucesso, que os vereadores tenham sucesso. Paralelo a isso, é a minha vida, que não é mais a vida da prefeitura, não é mais a vida do prefeito, é o pai, a vida do pai, a vida do marido, a vida do irmão. Entendeu? Todos os partidos brasileiros, nessa eleição, não sei se vocês devem ter percebido, que passaram por uma grande discussão. Vocês devem ter percebido isso, e é outra coisa que me parece que vai ser daqui para frente dessa forma. Eu não tive qualquer participação pessoal, até porque eu me julguei impedido, e não participei disso. Mas, você viu aí em várias cidades, vocês viram, várias cidades, os partidos tomaram providência nesse sentido, quanto a prefeitos, quanto a deputados, quanto aos vereadores, quanto a vice-prefeitos. Então, eu acredito que a questão de fidelidade partidária, independente do caso de Limeira, não é isso que eu estou, eu não estou me atendo ao caso de Limeira, até porque, como eu te falei, eu me afastei nesse período e me julguei impedido. Mas, é inegável que vocês vão ver isso a partir de 2013, que os partidos, todos os brasileiros, terão que ter muita importância. Por que vocês que são pais e... Porque é natural, né? Acho que é natural. Acho que, por mais que você tente segurar, eu não estou mais me referindo à política. A vida da gente, uma vez eu falei isso no meu blog, que... Minha preocupação não é mais política, ela é pessoal. O blog era pessoal, né? Eu não era um blog da prefeitura, era uma coisa minha que eu gostava. Quem entra na política tem que ter noção de que você tem opiniões contrárias e opiniões a favor. Eu sofri uma situação muito grave e estou em pé e sei que, com o tempo, eu vou conseguir erguer a minha vida pessoal. Então, eu agradeço muito aos amigos, às pessoas que oraram por mim, agradeço demais, a minha fé em Deus só aumentou. E peço a Deus que abençoe os que vão assumir o governo lá na frente. Fico contente quando vejo obras terminando, fico contente quando vejo a cidade continuando com muitas coisas que eu projetei ou que a minha equipe projetou. A cidade está em pé, a cidade está seguindo e eu tenho certeza que a cidade vai progredir, ela vai para frente e democracia é isso. Não é o poder que é importante. Uma pessoa sai, outra entra, é importante que todo mundo siga. E, da minha parte pessoal, eu vou continuar lutando, trabalhando com todas as minhas forças para provar a inocência da minha família. Obrigado.